O presidente Lula, olha só, desistiu de comparecer a eventos em cidades que têm eleitorado de maioria bolsonarista. Amanhã, Lula iria à Goiânia, capital de Goiás, e entre amanhã e sábado estaria em Itajaí, Santa Catarina, próximo a Balneário Camboriú, onde vai acontecer no final de semana o CEPAC, a Conferência de Política Ativa Conservadora, com as presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente argentino Javier Milley. Fala, consta! É, eu faço um seguinte exercício hipotético aqui para a nossa audiência, principalmente para os homens agora. Imagina que você é casado com a Janja, imagina que você já foi alguém popular, isso é preciso ser dito, e hoje onde você vai, você recebe vaia, mesmo daqueles que você solta as malas de dinheiro para comprar apoio e tudo, e aí você olha o seu arquirrival, qualquer aeroporto, qualquer biróxica que ele aparece, tem uma multidão no avião, tem uma multidão chamando mito, mito e querendo tirar foto. O cara não pode estar bem, o cara olha para o lado e está a Janja. Então, ele não está bem, o Lula não está bem. Hoje eu achei curioso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez essa mesma análise e foi tema da minha coluna. Não estou dizendo que ele leu, até porque foi meio simultâneo, eu também tampouco tinha lido a declaração do ex-presidente. Então, a gente pensou basicamente a mesma coisa junto, o que é meio óbvio, eu tinha falado isso também no programa ontem, né? Fiz até uma comparação lá com aquela profissão mais antiga que existe, que, enfim, pode receber carinho pagando. Amor é difícil. Então, hoje foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo, né? O rancor lulista, ele exala raiva, ódio por onde passa. Por quê? Porque ele morre de inveja do Bolsonaro. Ele não consegue mais receber aplausos. Ele não consegue mais sequer confiar numa claque administrada. Porque aparece um lá que vai, é porque todo mundo fica xoxo. A mortadela talvez esteja faltando. A picanha virou pé de galinha e a imprensa, bem paga, faz matéria sobre o quão bom para a saúde é o pé de galinha. O negócio é esquisito, né? O Brasil realmente não é para amadores, mas só resta combinar com os russos. Os russos, hoje em dia, o afegão médio, ele tem acesso às redes sociais e ele não é mais facilmente ludibriado por Globo e companhia. Aliás, nós temos uma imagem para mostrar aí que eu tenho certeza que é de um jornalista da Globo e o seu filho, né? Porque é mais ou menos assim, papai, minha perna está doendo. A esquerda ou a extrema-direita? Né? Porque o papagaio que aprendeu a falar extrema-direita tem emprego garantido na velha imprensa. Então, hoje em dia, é isso que restou para o Lula e os seus puxa-sacos supremos, eles só se informam por esse tipo de veículo de comunicação. Aí eles acham que estão abafando. Aí se eles botam um pezinho fora da bolha, aí vem vaia, hostilização, aí eles falam assim, ô meu Deus, isso é muito perigoso, temos que proteger a democracia, afasta o povo. Vamos só de milha e leitão, Vera, vamos de Globo e todo mundo só dá a mão aqui e ninguém solta a mão de ninguém. E não dá, entendeu? Então, faltou combinar com o povo. Esse que é o problema do Lula e seus miquinhos supremos adestrados. Desde a campanha já fazia movimentos esvaziados, em plena campanha eleitoral, que é o momento em que um político consegue reunir mais gente, não conseguiu atrair ninguém e agora foge das cidades onde ele sabe que não vai ser bem recebido, hein, Fabi? Olha, ele não está sendo nem bem recebido onde ele tinha certeza que ele era quisto, né? O que a gente vê ali é um teatrinho organizado pelo seu fotógrafo, pela sua digníssima, né? Mas imaginem só ele em Santa Catarina, que delícia, teve que cancelar, né? Nem no 1º de maio construiu, né, Fabi? Lembra? Lá no Corinthians, né? Nem no 1º de maio a militância paga. Militância paga, a mídia dando o zoom, a mídia falando só coisas fofas, né, só fofurices, com toda a máquina, né, como falam, porque a gente sabe que o PT sabe usar muito bem a máquina para essas coisas. Mas como que ele vai fazer? Como é que ele vai lidar com a realidade? Porque chega ali, não é a realidade, não tem como blindar ele, né? E olha, vou falar, até mando um beijo aí para o pessoal de Santa Catarina e o pessoal do Sul como um todo, porque o Lula tem feito muita desfeita, né, para o pessoal do Sul, Sul todo, do Brasil. E pior, que não dá nem para falar, olha, mas ele está lá ajudando o Nordeste, não, nem isso ele está fazendo, né? Ontem ele deu um bronquinha lá nos parlamentares baianos. Então, o que a gente vê é que, não diria assim que arregou, não, mas ele talvez não saiba lidar com a verdade escancarada e talvez não tenha atores suficientes para manter o circo promovido pelo Lula e se ele só consegue se ele for para Portugal, ou se ele for para outros lugares, ou aquela, acho que a cena mais icônica que tem deste governo, né, o 3.0 aí do Lula, a pior cena para mim é ter visto ele passeando num carro aberto dentro, né, de uma fabricante de carros. É naquele estilo, o Lula só consegue fazer sucesso com a claque que ou é paga ou mandaram que eles aplaudam, né? É tipo foca, alguém precisa treinar.